Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente aleatório. É, passamos alguns dias aí sem vídeo no canal, porque eu estava focada na minha recuperação. Então eu dei um tempo, tanto na minha cabeça quanto no meu corpo, pra poder voltar com tudo pra vocês. Vai que dancinha? Vai que dancinha! Se eu não esquecer, no final desse vídeo, porque eu estou sem tempo nenhum pra fazer dancinha, eu vou mostrar pra vocês como é que está a minha casa. Na verdade, lá fora eu já limpei, mas aqui, olha só, a bagunça, uma sujeira, galera, olha só isso aqui. Estou lavando roupa, aí eu já tirei aqui o tapete, porque os cachorros mijaram, o Jonathan deixou os cachorros aqui. O café e a Dani pinaram, por quê? Depois eu vou contar no próximo vídeo, o que que está acontecendo, por que que eu já estou toda a ser eletro. E eu vou mostrar uma coisa, vocês não vão se acreditar, que o Jonathan me aprontou. Olha só a bagunça, tocar roupa de cama, guardar, olha isso aqui, gente, a bagunça disso aqui. Banheiro pra limpar, eu estou ferrada. E tudo isso o quê? Sozinha, por que café e Dani? Ó, Pinaro, o menino da bolha foi passar o final de semana na casa da avó. Olha o estado do quarto do menino da bolha. Então, resumindo, eu estou ferrada. Tá vendo lá atrás? É isso aqui, é o vídeo de hoje. Pra vocês, olha o estado que o Jonathan trouxe. Olha o estado que o Jonathan trouxe os meus dogs. Gente, eu vou correr lá embaixo, pegar um tripé, pra poder colocar ali no banheiro pra gravar sozinha pra vocês, né? Porque o café deve me abandonar, me deixar com a casa toda pra limpar, for dar rolê. E é o que me lasque, né? Ó, beleza. Vou pegar esse aqui mesmo. Gente, eu já estou cansada. Eu não podia estar fazendo tantos esforços assim, mas beleza. Vamos que vamos. Olha só, cara. Não, o Jonathan falou, amor, posso sair e gravar com os teus cachorros? Eu falei, por favor, amor, que eles estão com muita energia pra gastar. E eu estava sempre acostumada a estar com eles gravando comigo, ou colocando o carro, levando pra passear, enfim. E eles estavam doidos. Não, olha a carinha dos todinhos. Não, olha. Olha a carinha. Olha a carinha disso. Estão cagados de frio e estão fedendo de uma forma que vocês têm sorte em não poder sentir o cheiro das coisas que a gente vive aqui. Ó, galera. Nessa gaveta eu tenho milhões de coisas. Eu sei que eu tinha comprado um sabão pra dar banho aqui, ó, nos cachorros lá da sogra. Que eu vou cuidar daqueles dogão lá. Então eu vou dar banho com esse aqui pra poder desinfetar bem. Deixa eu catar um negócio aqui pra poder prender meu cabelo. Porque senão vai virar tudo um alho só. E eu vou dar um banho nessas bênçãos. Sério. Tô fodida. Eu acho que eu vou botar até uma bermuda, gente. Porque eu vou ficar toda suja. Eu vou molhar aqui na minha calça. Ai. Bom, vou me preparar aqui pra poder dar um banho nessas bênçãos. Deixar eles limpinhos, cheirosinhos. E quem me acompanha aqui sabe que o último banho que eu gravei, que eu mostrei aqui no canal, deu um baita do ruim que eu tava com o meu dedão do pé bugado. E a minha cachorra assassina terminou de cagar com tudo. Então eu espero que dessa vez não aconteça nada de ruim, né, meus amores? Vamos se manter controlados, por favor? Né? Galera, em 3, 2, 1, voltando pronta pro banho dos cachorros. Pronta pro banho. É, coloquei uma bermuda véia aqui. Não posso tirar a cinta. Eu não posso ficar ali muito tempo agachada sem cinta, porque vai demorar pra deixar esses bichinhos limpinhos de novo. Vou posicionar o celular. E seja o que Deus quiser, porque eu vou ter que dar banho nele sozinha, secar. Ai, gente, eu vou até tirar esse tapete. Esse tapete tá limpo. Pera aí. Mais trabalho do que eu já vou ter, não vai dar... Eu acho que essa cinta aqui, ela meio que vai me dar um problema. Mas enfim, né? Vamos lá. Bora tomar banho, minha imundícia. Ó, pra não vale te machucar, hein? Faz favor. Meu Deus, que catinga. Jesus amado, tô ferrada. E vai pro banho primeiro. Ah, vou tirar esse chuveirinho. Gente, a sujeira. Depois eu vou colocar todo o banheiro. Ó, a água tá bem quentinha. Vou abrir mais. Vai ficar muito quente? Vamos, né? Vai ser quentinha, né? Vocês vão ficar com frio. Vem pra lá. Vem pra lá. Vem pra vocês verem que é mais coleta. Vem. Ai, vou ficar mais corajosa, nega. Vem. Vem, filha. Ai, meu Deus, que pedor. Eca. Meu pai amado. Que cachorro vai fazer? Não, o meu pai vai me... O meu pai vai me pagar. Precisava levar você com esgoto, com lodo? Precisava, amor. Luz, amado. Vem cá, deixa eu ver essa bola você... Vem cá, filha. Vem cá, filha. Gente, eu não sei se vai dar pra ver alguma coisa aí. Eu gosto de comer porque eu abri. O problema é eu abri e ele escogi. Fica aqui. Gente, pra vocês poderem participar do vídeo, né? Enxergar o vídeo. Meu Deus. Ai, meu pé. Tem que passar mais um pouco de shampoo, filha. Ai, eu sou muito querido. Galera. Seguinte, o vídeo vai ficar muito comprido. Peraí. Ai, meu Deus, não sei nem... Galera. O vídeo vai ficar muito comprido. Eu tô fazendo uma lambança. Então, quando eu conseguir terminar eles a banho deles, eu volto pra mostrar pra vocês eles limpinho. E vocês vão me ajudar aí nos comentários com alguma ideia pra me vingar do Jônica. Porque, gente, olha só o estrago. Não, peraí. Vou tirar o celular daqui. Peraí. Olha só o estrago desse banheiro e desses cachorros. Olha só isso aqui. Não, fica aqui. Amanhã não terminou de dar banho. Volta. 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 Volta, Lala. Fica, Lala. Não é pra sair. Fica aqui. Não é pra sair. Vem cá. Amanhã não terminou o banho ainda. É, galera. É isso aí. Mal tive alta de algumas coisas, né? Que o médico me liberou. E a galera já tá me aprontando. Café e dois. Me deixar sozinha. As manas levam meus cachorros. Trouxe nesse estado. E aí, quem que tá ferrado? Sou eu, né? Mas, enfim. Vocês sabem que as coisas comigo não ficam por isso, né? Tudo que me volta. E eu sou a fia médica. Eu vou pensar em algo bem cabreiro. E eu vou me vingar deles. Porque isso não se faz. Cara, coitado, meus cachorros. Então, galera. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês esses limpinhos, cheirosinhos, ó. Jainha. Né, nenéns? Bom, galera. Eu falei pra vocês que eu ia voltar quando eles já tivessem limpinhos e sequinhos, né? Mas isso vai demorar. Porque, gente, olha só o estado que eu fiquei. Eu tô encharcada. Então, agora quem vai ter que tomar banho vai ser eu. E olha só. Vazou água. Olha aqui. Passou água até aqui pra fora do banheiro. E olha aqui os bonitos. Olha aqui os bonitos. Tive que jogar a toalha no chão e deixar eles se secando, escorrendo. Enquanto eu vou tirar essa roupa molhada porque eu não posso ficar molhada assim ainda, né? E tá frio aqui no banheiro. Tá ventando pra caramba. Então eu vou trocar essa roupa pra voltar lá, secar eles com o secador bonitinho. E aí sim voltar com eles limpinho, cheirosinho. Tudo ok pra vocês. Gente, cara, eu espero que eu não piore. Eu espero que não dê nada de ruim pra mim. Porque, gente, eu já tô puta com todo mundo. Se eu piorar, cara, eu juro pro Deus que eu mato um hoje. É sério. O negócio vai ficar cabuloso. Vou deixar uma roupa aqui. Tá escuro, hein? Senhor, tem que trocar tudo. Vamos lá, mãe. Já volto. Bom, galera. Tô aqui, ó. Secador, cheirinho pra eles. Vamos abrir e vamos ver a bagunça que tem que calar dentro. Agora eu vou secar, tá? Oi. Ai, meu Deus. Já acharam papel higiênico? Pela misericórdia mesmo. Fica aqui que eu vou secar vocês. Meu Deus, peraí. Não, 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 não. Lá, lá, lá. Pode ir pra lá. Pode ir pra lá. Os dois. Bem bonito. Deixa secar aqui. Meu Senhor. Fica aqui, os dois. Agora eu vou secar o secador. E passar um cheirinho. Pra não morrer aqui pra pintar. Não sei, gente. Cheirinho. Cheirinho. Ó, o que vai ter de ser hoje, né, minha filha? O que vai ter de ser hoje? Se tá o catingoso, né? Fica aqui. Oxe. Agora vamos secar os bonitos. Acho que eu já falei isso mil vezes. Mas daqui a pouco a pouco eu vou cancelar. Bom, galera. Voltei pela milésima vez. Mas agora é pra mostrar pra vocês que, ó. Já terminei de limpar o banheiro. Já tomei um banho. Quer dizer, não ficou bem limpo, né? Fiz do jeito que deu. Já terminei toda a casa. Já tá tudo organizado. Ó, o quarto limpinho. Aqui já tá tudo limpinho. Ai. Nossa, e agora eu tô com uma dor que vocês não têm noção. Cara, sério. Tô ferrada. Hoje eu não durmo. Vou mostrar pra vocês agora os dogs. Como eles estão limpos. Ah, os filhos da puta chegaram. E? Agora é a hora de chegar. Abusada. É a hora de chegar. Tem café? Como assim? Tem café? Nossa, ela tomou café só o pinho. Nossa, ela fez camisão pra ela. Vocês não têm noção do que aconteceu aqui. Vocês me deixaram com a casa toda, sozinha pra limpar. Tudo uma imundícia. E aí o Jonathan pegou os doguinha aquela hora, saiu e vocês, ó, apinaram atrás. Aí ele trouxe os cachorros tudo podre de sujo pra mim. Cara, eu não tenho nem com isso. Sabe que não é que é casa. Botou a rotina normal. Botou a rotina, coisa nenhuma. Ó, o Jonathan... Cara, vocês não têm noção. Ele largou os cachorros aqui na porta. Se entende com ele. Podre de lodo. Eles sujaram a casa toda. Os cachorros são teus, então. Os maridos são teus. Marido é teu, se entende com ele. Marido é teu, cachorro é teu. Se ele com ele é teu, então. Não vou nem falar, né? A gente tá com ele com a sete. Vocês estão muito folgados. Galera, eu vou mostrar pra vocês. Ignora, ignora. Eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui os neném. Estão acabados agora, né, crianças? Mas estão limpinhos, ó. Estão limpinhos. Falei, valei. Mil vezes pra vocês. Aqui, ó. Eu ia voltar com eles limpinhos, né? Mas cada vez que eu voltava a gravar, eles estavam cada vez pior. Mas, enfim, agora estão aqui, ó. As coisas mais lindas da mãe, limpinha e serosa. E agora a mãe não vai deixar mais o pai levar vocês. Estão mortos também, né? Vocês acabaram os bichinhos. E agora eu vou dar um jeito nesses dois ali. Que acham que estão, o quê? No hotel agora. Então, você já voltou a comer desse jeito e comi meio bolo sozinha? Eu não comi? Não. Eu comi só um pedacinho. Eu tava trabalhando até agora. Olha aqui minhas costas. Não. Claro, como é que mostra? Olha aqui. Pega celular, café. Pegue café. Pegue pra mim, café. Eu quero o café primeiro, pra depois eu ajudar. Olha aqui, olha lá no espelho, galera. Minhas costas encheu de água. Eu não podia. Não tá normal. Olha ali, olha aqui, galera. Olha lá no espelho, não dá. Eu não consigo mostrar. Tem aqui na lavadora ali, ó. Olha, meu, meu. Eu tô doendo tudo. Tem na lavadora ali que ela seca. É, que ela ia seca. Ela é secadora também. E olha lá, que eu tô vendo lá. Vocês me pagam, tá? O quê? Eu não sei. Pra cafeteira? Claro, eu só também. Eu tô um dia que eu só tomando café. A receio, você vem aqui comigo. Eu podia ter deixado uma xícara, pelo menos. E olha, ela contratou alguém pra ocupar meu pai, que a gente foi... Eu acho que ela tá fingindo tudo. Tem alguém aqui, mano. Você fez. Não, o pior é que tem... O pior é que vai chegar o outro daqui a pouco aqui, Reinaldo. Eu vou amendo vocês dois. O bando é abusado. Não, não. Ah, é, é. Você vai ver só. É uma coisa tua aqui, cafezinho. Uma coisinha tua aqui, cafezinho. Eu descobri o que tem nessa tua mochila agora. Ha, 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 ha. Vou descobrir. Ha, ha, ha. Ó, aqui, ó. Ha, ha, ha. Sai, sai. Dá a mochila. Dá. Dá a mochila, cafe. Ah, ha, ha. Vai, dá a mochila. Dá a mochila, cafe. Dá a mochila. 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 Tchau.